Olha o que a cachorra fez! Salve! Galera do Thiago do Grau, vai começar novos vídeos, viu? Com a câmera legal aí. Eu tô indo pro Beto Carreiro World levar a minha esposa quando eu for cantar no Raul Gil, né, que ele vai pagar o hotel. Profetizando. Ela já escutou, ela já parou. Ela pegou uma tábua, velho, ali e rói. Quando ela entra aqui, ela rói tudo. A última vez ela comeu o cabo do carregador do computador. Eu vou na miúda e olha o que que ela tá arrumando com a madeira. Fih, ela tá ficando meio cega de um oi. Aí o povo já fala, eita, cega aí. Aí eu tô fazendo oração, fih. Vou usar a fé até no oi do cachorro. Vamos ver. Olha o que que ela fez. Ei, ei, Chaya! Chaya! Meg! Olha isso. Meg! Chaya, o que que cê fez com essa madeira, velho? Ela tava rolando em cima do bagulho. Olha! O que que cê fez com isso? Ela é fia do Zaqueu. Olha aí o Zaqueu da música. O Zaqueu é meu filho, né, Zaqueu? Zaqueuzão, meu mano de décadas. Né? Dois anos, dois anos e meio. Olha lá, 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 lá. Ai, caralho. Isso é o Croce, isso é o Croce. Não é, Zaqueu? Você que aguenta. Olha aí, olha aí. Olha o meu leão, olha o meu leão. Ai, caralho. Esse treinão é a mais doida, fih. Ela é brava. Ela é indomável. Senta, Zaqueu. Senta. 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 Ó, ó. A fauna dos Rottweilers. Senta, Zaqueu. Zaqueu. Senta. Senta. Ah, deixa pra lá. Da próxima eu venho caladinho. Nossa, cachorro. Ai, mulher.